Quando você pega, o que a gente poderia comparar de maneira mais próxima ao programa de gerenciamento de riscos, seria o PPRA. O PPRA tem uma estrutura dentro do PDCA, que é muito utilizada nas normas da ISO 9000, da 14001 e até mesmo da antiga OSHA, 18001. Então, o PPRA tem aquela estrutura de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle, que isso equivale ao PDCA. Só que o que acontece? A ideia do PPRA foi desvirtuada no passado. Então, essa norma agora chega com foco melhor, que é na gestão mesmo dos riscos ocupacionais. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, no nosso podcast semanal sobre o higiênico ocupacional aqui da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Douglas. Leandro. Eu sou o Leandro, 5x0 para a plataforma aqui. Leandro aqui, eu acho que vai ser aqui mesmo. Eu sou o Leandro, gente. E hoje a gente não... Ficar focando no Leandro. A gente cansou dele, já falou muito aqui, já tem muitos episódios de Leandro falando, eu estou me escutando bastante. Hoje a gente está com um convidado especial, que é o Thiago, para falar sobre o PGR. Olá, pessoal. E eu sou o Thiago Francisca. Estou junto com essa galera massa aí, que está transformando a higiene ocupacional, que era algo até então difícil, transformando a HO fácil. E hoje eu estou com essa turma e essa seleção aí, com a equipe do Leandro Magalhães. E é um prazer estar com vocês aí, para a gente estar falando sobre o que a gente mais gosta, né? Que é a higiene ocupacional. Que ótimo, então, Thiago. Prazer em receber você aí, né? E hoje nós vamos discutir aí o PGR. É, eu estava te atravessando, né, Douglas? As dificuldades aqui do feito é melhor que perfeito. Nós estamos aqui em época de quarentena de coronavírus, Então, o podcast está online. Mas o Thiago aí foi legal, a ideia dele vir, trazer uma visão, né? Sobre o PGR, porque quer queira que é não, nós quatro aqui dominamos o assunto de agentes químicos, né? Então, a gente trazer alguém que é especialista, que o Thiago trabalhou muito tempo aí com sistemas de gestão de HO em várias empresas, né? E o Thiago é higienista ocupacional certificado, é técnico de segurança, engenheiro de segurança, se for ler o currículo deles, graduação desse menino aí, nós vamos ficar o resto do podcast falando tudo só disso aí. Mas eu acho legal aqui, Thiago, pra quem não te conhece, que eu acho difícil ainda, você falar um pouquinho de você e sua experiência com esse PGR e o que a gente pode esperar desse podcast aqui hoje. Então, eu comecei nessa área de segurança do trabalho no ano de 2002, né? Quando eu fiz o curso técnico em segurança do trabalho, aí depois, em 2004, eu fiz o curso técnico em meio ambiente, porque naquela época as questões de meio ambiente estavam ficando na mão do profissional de saúde e segurança do trabalho. Aí, depois disso, quando eu pensei em fazer uma faculdade, eu procurei fazer uma faculdade que agregasse valor aqueles cursos técnicos que eu já tinha feito. Aí, eu fiz engenharia ambiental. Aí, em 2011, eu fiz uma pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, que era uma sequência natural, né? E nesse meio termo, eu fiz o curso de auditor da ISO 9001, da ISO 9001 e da OSAS 18001. que esse curso, essa visão sistêmica de auditoria, de sistema de gestão ambiental, de sistema de gestão integrado, é o que me trouxe bastante experiência para a minha carreira profissional e, principalmente, para o assunto que eu vou falar hoje, que é sobre o programa de gerenciamento de riscos. Depois da pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, eu fiz a filiação na Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, eu entrei como membro afiliado, hoje eu sou membro efetivo, fiz uma pós-graduação em higiene ocupacional também, pela Faculdade de Ciências Médicas, e quando eu estava terminando, eu fiz o processo de certificação da BHO em 2013, né? Quando eu consegui a certificação. E depois disso, a gente montou aqui em Minas Gerais o grupo técnico de higiene ocupacional de Minas Gerais, no qual até o Leandro faz parte da diretoria. E depois disso, eu me tornei membro da AIA, também, né? Da American Industry, a Orange Association. E há dois anos atrás, eu voltei a estudar, né? Eu estou fazendo agronomia agora. Todo mundo achou que eu ia partir para o mestrado, que eu ia continuar dando aula, mas aí eu parei de ser professor e voltei a ser aluno para poder estudar engenharia agronômica, que é uma área que me fascina muito na higiene ocupacional. Dependendo da fazenda, tem muito mais risco do que uma indústria, viu? Então, essa é uma área que eu estou descontando bastante interesse, né? Despertando bastante interesse nela. Enfim, essa é a minha trajetória, né? Dezoito anos aí na área de segurança do trabalho. Uns dez anos aí na área de higiene ocupacional. E assim, minha trajetória, de maneira resumida, é essa. Nesse período, eu trabalhei em pequenas empresas, empresas bem pequenininhas. Trabalhei em empresas de médio porte e também trabalhei em empresas de grande porte, como é o caso da Alcoa, da White Martins, da CSN. E assim, minha trajetória é essa. Ótimo, então, Thiago. É bom saber, né? Pelo visto, como o Leandro falou, seu currículo é muito grande. A gente vai ficar aí até amanhã escutando tudo que tu já fez. Eu tentei resumir, tá? Só para a gente entrar no assunto, então, eu queria que você começasse para a gente falando aí qual que é o objetivo dessa nova norma, né? Que a norma foi revisada e qual que é o novo objetivo, se ela traz um objetivo diferente da anterior e qual que seria esse objetivo. Então, quando você pega o que a gente poderia comparar de maneira mais próxima ao programa de gerenciamento de riscos, seria o PPRA. O PPRA, ele tem uma estrutura dentro do PDCA, que é muito utilizado aí nas normas da ISO 9000, da 14001 e até mesmo da antiga OSHA, as 18001. Então, o PPRA, ele tem aquela estrutura de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle que isso equivale ao PDCA. Só que o que acontece? A ideia do PPRA, ela foi desvirtuada no passado. Então, essa norma agora, ela chega com foco melhor, que é na gestão mesmo dos riscos ocupacionais. E teve vários pontos aí que eu diria-se que encorpou mais a NR1 em relação à gestão dos riscos ocupacionais. Então, teve algumas coisas que é diferente da técnica. Ou seja, tem a parte técnica, sim, dentro do programa de gerenciamento de riscos, mas o objetivo final, o objetivo principal é melhorar o desempenho. Conseguindo melhorar o desempenho, você obtenha uma gestão eficaz dos riscos presentes aí no ambiente de trabalho. Tiago, eu queria até fazer uma adenda aqui, né? A gente trabalha com HO. Assim, eu, quando estudei a nova NR1, pra mim, assim, a gente que preza por uma boa higiene ocupacional, assim, nós dois já sempre conversamos muito sobre esse assunto, né? Então, assim, a gente via, pra mim, a NR9, né? O antigo PPRA, ele já era um programa bem elaborado. Eu acho que ele era muito interessante. Ele dava muitas diretrizes já de como fazer gestão pra HO. Mas, igual você disse aí, eu acho que desvirtuou. Mas aí, você sabe o que eu fico pegando? E eu queria a sua opinião nisso aí, pra gente discutir, debater, que é o seguinte, eu vejo no nosso setor. Muita gente se pegar, ah, tem norma, cadê a norma falando isso, norma pra isso. Cara, tinha uma norma muito bem feita, só que norma não dá pra te falar, assim, ah, 2 mais 2 é igual a 4, cara. Tem coisas que você tem que saber previamente do seu conhecimento técnico. Então, eu fico vendo, eu acho que teve, na verdade, o PPRA e tudo aí foi desvirtuado, na verdade, pelos profissionais. E não quer dizer, a gente não pode só depender do governo, etc., mas eu acho que teve uma grande questão aí dos profissionais que desvirtuaram essa norma e ela não conseguiu ter eficácia pra que ela foi feita. O que você acha disso? Olha, André, eu concordo plenamente. Antes de ler o texto da NR1, se perguntasse pra mim, assim, Tiago, precisa de uma nova NR? A minha resposta seria não. É só fiscalizar a norma regulamentadora NR9 existente. Só que lá no passado, a ideia foi desvirtuada. E o que aconteceu? Muitos profissionais começaram a pensar apenas em cumprir norma e cumprir a legislação, especificamente NR15 e NR16. Então, eles começaram a colocar essas normas dentro de conclusões do PPRA. O que está errado. O PPRA, ele não era pra definir insalubridade, ele não era pra definir periculosidade. E aí, então, o empregador, por desconhecimento, ele priorizou o que ele queria fazer. Ele disse, olha, eu quero saber se eu tenho que pagar insalubridade ou não, então eu preciso do papel lá que comprova isso. E esse papel era o PPRA. Infelizmente, na visão de profissionais da área de saúde, segurança e trabalho que não aprofundaram muito no assunto. E aí, nasceu a indústria do papel. Então, tem PPRA? Tem. Agora ele funciona? Isso é outra história. Então, o que acontece? Com a NR1, agora, com o programa de gerenciamento de riscos, deixou claro que o PGR não é pra definir insalubridade ou periculosidade. Ou seja, o papel do PGR é fazer a gestão de todos os riscos ocupacionais presentes na empresa. Então, nesse aspecto, foi um grande avanço. E o PGR também, por ele ser feito fundamentado com base na 45 mil, então trouxe outras abordagens que até então a NR9 não era tão clara, como, por exemplo, o envolvimento dos empregados, tanto na elaboração do inventário quanto no plano de ação, de ter uma ciência em relação ao plano de ação. Então, bacana, Tiago. E quando a gente pensa aí para as empresas, essa implementação do PGR, qual que vai ser a grande inovação, qual que vai ser, de fato, a grande diferença aí com esse novo programa? Essa pergunta é muito boa. O que acontece? Eu vou separar duas palavras, gestão e técnica. A maneira como era feito no passado era muito mais embasado na técnica e muitas das vezes utilizando-se uma técnica errada, de identificação de risco, de estratégia de amostragem, de plano amostral. E hoje tem-se a palavra gestão. O que acontece? O GRO, a gestão de riscos ocupacionais, é um grande marco para o empresário, porque a partir de agora tem-se ferramentas para evidenciar uma gestão de risco ocupacional. E essa gestão, ela dá resultado. Então, a partir de agora, a gente tem dois caminhos, nem tudo são flores, tem vários pontos que os profissionais estão questionando e com razão. como, por exemplo, o que vai garantir o resultado da empresa? O que vai garantir o resultado da empresa é você elaborar um programa de gerenciamento de riscos bem feitos. A partir do momento que você tem uma gestão do risco ocupacional, você vai estar reduzindo o custo. Consideravelmente, você vai estar reduzindo o custo na empresa. E aí, o empresário, o empregador, ele vai começar a levar isso mais a sério, que ele vai pensar assim, não, o negócio quer a sua papel, então, isso consegue melhorar a minha produtividade, consegue ser mais ágil, sem burocracia, e no final das contas, eu estou evitando passivos trabalhistas, passivos previdenciários, então, nesse aspecto, é um marco além da simplificação. Só que essa simplificação, ela é para o empresário, ela não é para o profissional de saúde e segurança. o que eu quero dizer com isso? Vai ter que estudar muito, muito mesmo, inclusive profissionais igual eu e o Leandro, que somos higienistas, que somos vistos como especialistas, a gente vai ter que estudar um pouco áreas que até então, alguns profissionais higienistas não atuavam tanto, como, por exemplo, a parte de ergonomia e também a parte de prevenção de acidentes, porque a gente precisa ter uma visão global disso daí, já não dá para ficar só na higiene quando a gente fala-se em PGR. Vai ter os especialistas? É multidisciplinar? Sim, mas a gente precisa ter uma visão macro do sistema. Legal, Tiago. E eu vejo, assim, igual você falou, a questão do PGR, ele vem e deixou claro alguns pontos que talvez na NR9 não estava tão claro, mas e foi, ela literalmente foi desvirtuada com, pelos profissionais, na verdade, porque, e eu acho aí foi por mais falta de capacitação técnica de qualquer coisa, porque eu acho que os profissionais não estavam preparados para o PPRA. E se assim, se você pudesse pontuar hoje, eu acho que isso em um resumo, a gente está falando muito do PGR, e se a gente pudesse pontuar quais são as principais diferenças entre o antigo PPRA e o novo PGR e o gerenciamento dos riscos ocupacionais, o que você acha que são as principais diferenças? Leandro, só um minutinho, eu estou aqui com a Sofia, aqui, minha filha, chega aí, Sofia, tem quatro pessoas agora te vendo, olha lá. Oi, Sofia! É, a Sofia me chamou, sabe que ela não está ouvindo, o que ela está com fone? Fala oi com a Leandra aqui rapidinho. Oi. Oi, Sofia, tudo bem? Sim. Ah, legal. Legal. Está ajudando o papai aí gravar um podcast? Sim. Ela ficou mudo. Ela ficou tímida. É, ficou tímida, ficou tímida. É isso aí, às vezes ela me chama aqui, eu perco o raciocínio, tá? Não, mas é, deixa eu só atender ela aqui o que ela quer, só um minutinho, tá? Tá, essa aí é a questão do home office, né, gente? Então, aqui é vida real, a gente está trabalhando, acontece com todo mundo, não tem. Aproveitando essa pausa aí, você está comentando sobre os profissionais na área preparados, você acha que agora estão mais preparados para o PGR? Eu? Você está mandando para mim essa? Para você mesmo. Ô, Rodrigo, sendo bem sincero, sendo bem sincero, acho que não, acho que não, eu acho que, aí, eu acho que, a gente já estou até conversando sobre isso na analítica, sobre o preparo desses profissionais aí para o PGR. Cara, eu acho que, de forma nenhuma, a gente, eu vejo o preparo do pessoal, porque o PGR, ele veio deixar claro algumas questões que, antes, no PPRA, naquele, eu quero que até o Thiago fale aí, sobre essas diferenças principais entre o PPRA e o PGR, se antigamente, igual eu falei, na minha opinião, o PPRA foi desvirtuado, porque os profissionais da área não conseguiram aplicá-lo corretamente, agora com o PGR, não, só que o PGR, na minha visão, agora, se a gente lê ele, o gerenciamento dos serviços ocupacionais, ele amarrou melhor, que eu acho que é isso que o Thiago está falando, então, se o pessoal hoje não, eu falo, hoje, com o novo GRO e o PGR, se o cara não souber higiene ocupacional, ele está lascado, então, assim, hoje, mais do que nunca, higiene ocupacional é primordial para fazer isso, então, só a formação de técnico de segurança e engenheiro de segurança não é o suficiente, não é o suficiente, tanto é que nos Estados Unidos é bem claro essa distinção entre higienista ocupacional e profissional de segurança, lá é muito claro isso, são duas formações, nada impede que você tenha as duas, mas elas são distintas, o que você acha disso aí, Thiago, e a gente falar dessas diferenças entre o PPR e o PGR? Você tocou num ponto extremamente importante, viu, Leandro, porque é aquilo que eu falei, isso vai facilitar para o empregador, ou seja, se você pegar o PGR, se eu puder fazer um resumo, um resumo do resumo do PGR, ele vai sobrar duas coisas no final, que é o inventário de risco e o plano de ação. Então, só que aí, só para fazer um paralelo, o pessoal está muito acostumado, quando a gente fala no inventário de risco, qual que é a sequência do PGR? Primeiro, o inventário de risco, depois que você fez o inventário de risco, você tem que classificar esse risco, você tem que mensurar esse risco. Para isso, vem a matriz de risco. Depois que você fez a matriz de risco, você vai ter a mensuração desses riscos presentes no ambiente de trabalho. Aí, a partir de então, vem o plano de ação, que você vai ter que tratar esse ambiente de trabalho. A matriz de risco, nada mais é para dar significância àquele risco, se ele é um risco baixo, médio ou alto. Ou então, a classificação que eu utilizo é um risco insignificante, um risco significativo ou então, um risco inaceitável. A partir daí, você trabalha o plano de ação, que seria a última etapa aí, para você evidenciar aquilo que é filosófico, que seria a gestão dos riscos, para você melhorar o seu desempenho. Só que aí, o que acontece? O profissional de saúde e segurança do trabalho hoje, ele está acostumado com duas variáveis. Quais são essas? Frequência e severidade. Apenas essa. Quando a gente vai para a higiene ocupacional, eu, inclusive, estou terminando um produto aqui, que é a matriz de risco TF, que leva meu nome, Tiago Francisco. O que acontece? Quando você tem higiene ocupacional, aí o negócio complica. Por quê? Quando você vai para a civilidade, você pode considerar o grau de toxicidade, se é um carcinogênico A1 ou até A5, se é teratogênico, se for uma substância teratogênica e tiver mulheres em idade reprodutiva, na minha matriz de significância, essa pontuação, ela tende a ser maior. Além disso, se a substância é mutagênica, se ela é ototóxica, se é uma mistura, se é uma substância que tem uma exposição em superfície, se tem notação pele, se tem o desenho, ou então R100, se tem indicador biológico de exposição com exame, se tem indicador biológico de exposição sem exame, se está na lista da IARC, cada um desses índices que eu estou falando, Leandro, e tem mais dezenas deles aqui, você vai atribuir uma pontuação diferente. Por exemplo, se a substância tem um limite PWA, ela tem uma pontuação. Se ela tem um limite STEL, ela vai ter uma outra pontuação. Se ela tem um valor teto, ela vai ter outra pontuação. a maior. Se é uma mistura, ou se é um PNOS, se é um cálculo recíproco, ou então se não tem limite definido. No caso de limite, por exemplo, que vai ser muito comum numa matriz de risco de higiene ocupacional, por exemplo, não possui dados de medição da substância, ou então possui dados e a exposição é eventual, ou então possui dados e a exposição é intermitente, ou então se não possui dados e a exposição é permanente. cada uma dessas classificações aí, ela vai ter que ter uma pontuação diferente. O que mais que a gente pode pontuar para a higiene ocupacional? Se tem relato de queixa ou sintoma, se tem registro de doença, se tem evidência de treinamento, olha só que interessante, numa matriz de risco de higiene ocupacional, por exemplo, se a pontuação for lá 10, o risco lá, a gente pontuou, estou falando isso de maneira aleatória, teve um nível de significância igual a 10, mas o fato da pessoa ter sido treinada, você pode colocar uma pontuação lá menos 2, por exemplo, e cair para 8. Então, além disso, tem que se considerar o EPI, um fator de proteção atribuído, um fator de proteção requerido, o nível de redução de ruído, se tem equipamento de proteção coletiva, se existe procedimento específico para realizar uma determinada tarefa que envolve o risco de higiene ocupacional, quantas amostras foram realizadas para chegar à conclusão, se teve tratamento estatístico ou não, o tempo de exposição do trabalhador àquela substância, se tem legislação ou não, eu acho importante colocar isso na sua matriz de risco, apesar de que não é obrigatório, e a partir daí, com base nessa significância, você vai gerar o que a gente chama de objetivos e metas, o plano de objetivos e metas, porque aquele risco que é insignificante, não tem porquê você ficar priorizando ações nele, aí aquele risco que é inaceitável, aí você vai ter que tomar ação com base numa matriz de risco bem feita, é que você vai caminhar para o programa de gerenciamento de risco que ele dê resultado para o empregador, ou seja, a tarefa para o profissional de saúde e segurança do trabalho, ela vai aumentar bem, até eu brinco, agora que vai separar as mulheres das meninas, agora que vai separar os homens dos meninos. e você botou um ponto muito importante, que se a gente pegar, Tiago, o livro de estratégia de amostragem da AIA, uma das matrizes de risco que tem lá, ele fala, um dos componentes que ele tem que colocar é a sua incerteza naqueles dados. Bom, eu tenho muito dado, eu não tenho muito dado, eu tenho informação, como que está minha informação relevante a essa exposição. Eu sei muito pouco, eu sei bem sobre ela. Isso aí é um componente fundamental, igual você falou, a gente precisa ter essa informação até para dar a graduação. Quanto menos informação eu tenho, ou isso pode ser refletido em quantidade de amostras, etc., quanto menos informação eu tenho, eu tenho que atribuir um risco maior a esse negócio. E quanto mais informação eu tenho para esse componente de incerteza, atribuir um menor risco. E isso vai nos ajudar a priorizar as ações de higiene ocupacional. Então, para mim, é assim, está claro, se, com o novo PGR, se os profissionais da área, estão respondendo um pouco o que o Rodrigo perguntou para a gente, se não sobrer sobre higiene ocupacional, estratégia de amostragem, estudar sobre todos os riscos envolvidos a cada um dos produtos químicos, agentes físicos e biológicos estão naquele ambiente, fatores ergonômicos, etc., o cara vai ficar travado. Ele vai ficar travado e não vai conseguir andar, não vai conseguir fazer gestão. Isso, ele não vai dar resultado. Resumindo, ele não vai dar resultado. Agora, vai ter muita oportunidade também, porque só por força de documento, o PGR, ele vai ter o mesmo problema que o PPRA, ou seja, tem a questão da fiscalização. Só que o que acontece? Aquele empresário que não quer fazer um programa, realmente, que não quer ter uma gestão, vai, assim, da certa maneira, vai direcionar para a gente que é o cliente que a gente não quer. Então, aquele cliente que a gente pegar, ele realmente quer fazer acontecer. Então, vai ter muita oportunidade para quem é bom. E tem tempo do pessoal se preparar aí, que tem um ano aí para poder começar a implementar o negócio. Então, tem a oportunidade de estudar, de fazer curso de higiene ocupacional, de fazer curso de ergonomia, de estudar um pouco mais de estatística para poder fazer um negócio bem feito. E aí, vai ter oportunidade. Só que, a oportunidade vai ser para quem está preparado. Então, quem quer seu papel, vai ter gente fazendo seu papel? Vai, mas não vai ter resultado. Agora, quem quer resultado, quem pensa um pouco além do que está acontecendo com muitos empresários no país hoje, pensar além, pensar de maneira global, vai ter oportunidade para quem atua na área de saúde e segurança do trabalho e é competente. Show. Eu queria até a gente voltar, Tiago, assim, na sua visão, se a gente pudesse pontuar as principais diferenças entre o PPRA e o PGR, assim, o que ficou claro? Além da matriz de risco, você falou do inventário de produtos químicos, mas para o pessoal ver que, assim, não tem tanta coisa. Agora, só deixar claro que não dá, mas tem muita diferença na sua visão, na sua experiência aí? Tem algumas diferenças, sim, tem algumas diferenças interessantes. Ainda que acabou, vamos lá, assim, o PPRA já não é PPR a mais, ele até mudou o nome, né? O objetivo da NR9 vai ser critérios de avaliação. Mas, assim, o que acontece? Hoje, o PGR, ele traz algumas abordagens, assim, que eu diria, interessante. uma delas aí que a gente pode estar pontuando é a questão da gestão, tá? É uma norma voltada para a gestão. O PPRA, por questão de texto, sempre tinha aquela confusão, é apenas risco físico, químico e biológico. Quando eu conversei com as pessoas que fizeram a norma, eles falaram, Tiago, a ideia, nossa, foi essa. Só que tem um item lá que fala que o PPRA, ele tem que estar relacionado com as demais NLs. Então, isso que dava uma bagunça danada. Era um tanto de PPRA só com risco físico, químico e biológico, o que na minha visão estava certo, mas se fizesse risco ergonômico e risco de acidente no PPRA, dado a um item da NR9, também não estaria errado. Então, hoje, para acabar com essa briga, o programa, ele vai ter que considerar risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. Esse é um ponto. Segundo ponto da diferença, beneficiar as empresas que já estão fazendo um excelente trabalho, ou seja, são empresas certificadas em um sistema de gestão de saúde e segurança. Essas empresas, quando você pega a avaliação do desempenho, essa avaliação tem que ser feita, eu diria assim, em tempo real, ou seja, mudou um risco, você tem que ir lá e atualizar a sua matriz de risco. Só que, para casos específicos, as empresas têm dois anos, um prazo de até dois anos, se não mudar nada, para avaliar o desempenho do seu programa de gerenciamento de risco. No entanto, as empresas que são certificadas, elas vão poder ter três anos para poder fazer isso. O que já era comum, por exemplo, na área ambiental, isso já funciona muito bem com a ISO 14001. Um outro item também, que é beneficiar as empresas microempreendedores, empresas de pequeno porte que não tenham riscos. Ou seja, empresas estariam dispensadas de elaborar o programa de gerenciamento de risco, ficando a cargo de preencher um documento para o governo, uma planilha que vai gerar o plano de ação e esse plano de ação deverá ser atendido. E assim, a gente pensa que não, mas tem muitas empresas nesse caso. Entendeu? O ponto que eu questiono, às vezes, é o jeito de escrever a norma, porque quando eu falo assim ausência de risco, é complicado falar ausência de risco quando a gente fala ergonomia. É complicado falar ausência de risco quando tem pessoas trabalhando, ainda que seja numa sala. Mas, sobre esse ponto de vista, beneficiou as empresas que já fazem um trabalho mais sério. Em termos de diferença, o que eu destacaria é isso, que o foco agora é gestão e deixou claro, não era culpa do PPRA, isso era culpa dos profissionais, mas agora ficou claro que o documento ele não é para caracterizar insalubridade ou periculosidade. Isso faz com que o profissional de saúde, segurança do trabalho e o empregador ele foque no risco, efetivamente no risco e não na legislação. Tiago, você abordou um ponto muito interessante que é em relação à avaliação de risco, a nova norma ela deixa muito claro que a avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo e eu queria direcionar essa pergunta tanto para você quanto para o Leandro para lucidar para a gente como é uma avaliação de riscos contínua, como proceder de maneira contínua avaliando risco. Vamos lá, vamos imaginar que a empresa seja uma empresa de médio porte ou grande porte que não tenha nada, nenhum controle e nenhum programa de segurança. Quando você for fazer uma matriz de risco de uma empresa desse tipo, então é claro que agora eu vou utilizar valores aleatórios, vamos imaginar que a sua matriz de risco identificou lá o todo 150 riscos, ok? À medida que você vai fazendo gestão, a sua planilha, a sua matriz de risco, ela tende a ficar menor, ou seja, você vai ter muita coisa para controlar, muita coisa para fazer no momento inicial do seu sistema, porque ele vai estar nascendo, ou seja, quando eu falo sistema eu estou relacionando ao programa de gerenciamento de riscos. Você vai ter muita coisa para fazer no início, a partir do momento que você vai fazendo a gestão, a sua matriz de risco ela tende a reduzir, ou digamos assim até, ela tende a encolher. Quando fala em monitoramento contínuo, essa matriz de risco você tem que pensar como algo vivo, como um ser vivo, ou seja, que o tempo todo está sofrendo mudança. E o que não é difícil controlar a partir do momento que você tem profissionais sérios por trás disso. Exemplo, as empresas controlam em tempo real a produção, as empresas controlam em tempo real, questão de estoque, de volume de material. Isso é fato. A matriz de risco ela vai ter que ser controlada dessa maneira. Por exemplo, introduzir um novo risco, você vai ter que ir lá e alterar sua planilha em tempo real. Na verdade, antes mesmo de introduzir o risco, a norma deixa clara que a empresa tem que evitar o risco. E isso nada mais é que a etapa de antecipação da higiene ocupacional. Agora, o cara para poder dar conta disso, ele vai ter que estudar. Hoje a gente tem no mercado profissionais igual o Leandro, profissionais igual eu também, não vou usar de falsa modéstia, que tem quase 20 anos nessa área para poder enxergar isso de maneira macro. Porque se não for assim, vai voltar aquilo que a gente já tem, que é a venda de papel. E papel por papel não vai dar resultado. E eu colocaria ainda, Douglas e Thiago, pessoal, Gabi e Rodrigo estão aqui ainda, que é o seguinte, na hora que a gente está pensando isso aqui, o profissional, mais do que nunca, ele tem que pensar, igual o Thiago falou, o que vai valer agora é o resultado que ele está agregando. Antigamente, na minha visão, a questão do papel já estava valendo. Então, por exemplo, uma indústria que tem um sésmit, tem um engenheiro e técnicos ou só um técnico de segurança lá, ele vai ser cobrado para fazer essa gestão. Então, era duro, eu visitei algumas empresas e aqui vai uma crítica a esse pessoal do sésmit e aqui é uma crítica mesmo. Eu ficava vendo o que eles faziam ao longo do dia. Eu vi vários técnicos de segurança do trabalho que eram almoxarifs, que o cara só ficava ali entregando EPI, preenchendo ficha de EPI o dia inteiro. Era a função do cara ficar isso e eu cheguei ao ponto de ver engenheiro segurando o trabalho que ele ficava só ali computando se tinha acidente ou não tinha e não fazia nada além. Então, agora ele vai ser cobrado a ter um monitoramento contínuo de possíveis alterações, igual como que o Tiago falava na minha matriz de risco. Então, isso já estava claro lá na NR9, no antigo PPRA, mas agora enfatizou, tem que antecipar, vai entrar alguma coisa aqui, você tem que fazer uma análise preliminar do risco. Isso aqui, dentro da sua nova matriz de risco, o que isso aqui vai impactar? O que você tem que fazer? Então, esse cara vai ser cobrado por isso, porque vai ter que fazer gestão, vai ter que cobrar essas possíveis mudanças de layout, mudança de produção. Então, se esse profissional continuar tendo as mesmas atitudes que ele tinha antigamente, ele vai ficar, ele vai ficar para trás, entendeu? Ele vai ter que se reinventar. Hoje, o papel desses profissionais aí, e aí eu queria uma visão sua, Tiago, como é que as empresas que não tem SESMIT e que contam com uma consultoria, fora, podem fazer, porque quando eu vejo um SESMIT, isso para mim está claro, o cara que está ali dentro, eles vão ter que cuidar disso, então, é muito mais do que olhar se alguém está usando EPI ou não está, então, sem fazer ronda, não, tem que estar por dentro do processo decisório, processo de compras, para antecipar risco, então, no nosso caso, puxando a sardinha, vai entrar um produto químico ali, cara, o setor de compras tem que pedir aprovação, tem que ter uma análise, do SESMIT dentro da empresa se aquele produto pode entrar ou não ou qual vai ser o impacto no final das contas, então, tem que ter, e isso aí, eu acho que foi um grande auxílio, porque nós, nessa área, vamos chegar assim para a alta direção da empresa, para o processo de compras, gente, está claro aqui, agora eu tenho que fazer essa gestão, então, vocês têm que me consultar, e essa máquina que vai entrar aqui, se a gente for falar de ruído, pô, vai impactar muito o ruído? vamos comprar empilhadeira, como é que vai ser empilhadeira aqui em termos de vibração de corpo inteiro? Então, vai ter que ter um parecer técnico de alguém dessa área, então, ele vai ter que fazer uma análise preliminar de risco, vai ter que antecipar, reconhecer risco, para deixar entrar, mas isso, para mim, é claro em grandes empresas, Tiago, como que você vê isso no mundo das pequenas empresas e como que as consultorias, igual você ainda antecipar, podem atuar, e de forma que isso encontre, nesse novo cenário? É, assim, é complexa a sua pergunta, tá? Complexa mesmo, mas vamos lá. Primeiro ponto, nós, higienistas, ocupacionais, de formação e tudo, a gente trabalha como especialista, a gente é muito voltado para a técnica, esse é um ponto. No caso, eu tive a oportunidade de estar estudando gestão, então, assim, eu tive, eu diria até que um pouco de sorte, né, que isso não foi escolha, foi uma oportunidade profissional que eu tive de estudar gestão. E aí, a gente vai ter que, além da gestão, tem um outro ponto que o profissional de saúde e segurança do trabalho, ele vai ter que dominar e muito, é um assunto que as pessoas falam pouco, muito pouco, mas em relação a atributos relacionados à saúde, segurança do trabalho. Então, o caminho, Leandro, para a pequena e média empresa é você chegar lá, olha, você sabia que eu posso reduzir tanto na sua carga de imposto? Aí o empresário vai falar, olha, como? Como você pode fazer isso? Olha, se a gente melhorar o ambiente, provar que o ambiente não adoece, a gente vai sair de algumas alíquotas aqui. Então, o caminho para as pequenas empresas é esse, e aí, o que eu vou fazer aqui no Antecipar Engenharia? A partir do ano que vem, que a gente já está se preparando, toda uma estrutura nova aqui para poder se preparar para isso, eu literalmente vou escolher a quantidade de clientes que eu quero trabalhar, porque eu vou trabalhar com quem quer fazer e eu vou buscar ter uma qualidade de vida, porque é mais fácil você acompanhar lá 20, no nosso caso, tem uma equipe de 14 pessoas, você acompanhar de 20 a 60 empresas muito bem, do que você sair pegando tudo que aparece atendendo mal, que é hoje a realidade do mercado, da esmagadora maioria das consultorias no país hoje. Então assim, as pequenas e médias elas vão ter que entrar nisso, agora tudo tem a ver com o discurso, porque o empresário ele não conhece de higiene ocupacional, para falar bem da verdade a própria área de saúde e segurança do trabalho entende muito bem a higiene ocupacional, então o jeito de falar com ele, você tem que atrair ele em relação a atributos, gestão e redução de custos, mas isso vale para o pequeno também, porque hoje você tem muito pequeno empresário com uma mentalidade muito avançada em relação a isso, então é essas empresas que vai dar a oportunidade. Legal, então assim, só para a gente resumir o que eu vi, Thiago, é as empresas tem que focar e às vezes fazer gestão dessas outras empresas pequenas e médias, então esse é o caminho, eu também via isso, então você deu um bem claro aí para mim, então porque vai ter que, ele vai ter que estar presente dentro dessa empresa, periodicamente acompanhando várias coisas do plano de ação, dos indicadores dentro do programa dele para que resumidamente tenha resultado eficaz esse sistema, então acho que é bem legal isso você ponderar, então acho que é uma reflexão também para quem nos ouve aqui, que tem consultoria de tudo mais, mas porque nunca, é, você pode usar essa norma para dar um salto porque você pode continuar lá mesmo, fazendo as mesmas coisas que está agora ou atender determinados clientes que vão querer atender e estudar o assunto bem aprofundado. Hoje, Leandro, o que acontece? O coração disso tudo é a matriz, assim, começa pelo inventário de risco, depois do inventário de risco, tem a matriz de risco, o plano de ação para evidenciar desempenho, mas assim, em resumo, o coração de tudo é a matriz de risco que dá significância, você com a matriz de risco, com muitas variáveis na área de higiene ocupacional, que você não vai poder focar apenas em frequência e gravidade, com a matriz de risco, você vai poder, por exemplo, colocar um gráfico de pista lá para demonstrar qual que foi o desempenho de um mês para o outro, que seja de uma semana para o outro, de um ano para o outro. Então, a ferramenta de matriz de risco, nesse caso, vai possibilitar uma visão mais macro para você mostrar para o empresário. Nos PPRAs que antecipar a engenharia e elabora, ela já colocava essa análise de desempenho. Assim, já ficava uma coisa clara, se a empresa não teve desempenho, ela chegava e falava olha, você não melhorou nada do um ano para o outro, a gente tem que mexer, tem que avançar. Com a matriz de risco, você vai ter um olhar mais clínico para poder verificar os riscos, o que você não avançou, aonde você não avançou, qual que é o impacto na saúde do trabalho, o fato de você não, na saúde do trabalhador, o fato de você não ter avançado e o PGR possibilita possibilita toda essa estrutura em poucas páginas, tá? Se você for observar bem a NR1, a parte de PGR não são muitas páginas. Show, pessoal, que fala, Rodrigo, foi mal, eu te cortei, mas vamos lá, passar para você aí. Por aqui, a gente pode ver que não é só também agora ler um documento, eu não vou ter que estar muito bem preparado em todas as áreas, igual o Thiago está falando, desde a área contábil até essa parte de engenharia, de ciência do trabalho que tem que estar afiado. Então, é assim, é estudar, 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 vai começar a aparecer provavelmente muito curso agora também, porque é um momento de oportunidade e muita gente abre cursos com isso, vai fazer o curso certo e estudar direito. Literalmente. Bom, pessoal, acho que a gente cobriu vários temas aqui, acho que, Thiago, não sei se você quer deixar um recado, alguma coisa, eu acho que foi bem legal aqui, Douglas, Gabi, Rodrigo, tem mais alguma coisa que a gente pode debater? Eu acho que uma legal aqui, que eu tenho uma dúvida que não ficou claro para mim, mas a gente pode ir caminhando para o final desse podcast, qual que é a diferença do PGR e do GRO, Thiago? Olha, essa pergunta aí, ela é complicada, tá? Eu vou passar a minha definição com base no que eu estudei de gestão. vamos lá, você teria, eu vou fazer uma hierarquia primeiro e depois eu tenho que chamar a atenção de vocês, não tem como eu desenhar aqui, mas o programa de gerenciamento de risco, ele não é ideárquico, ele é horizontalizado. Então, vamos falar de hierarquia primeiro, aí está lá o GRO, aparece o GRO primeiro, que é gestão de riscos ocupacionais, logo abaixo aparece o programa de gerenciamento de risco ocupacional, mais abaixo eu colocaria inventário de risco, depois abaixo eu colocaria matriz de risco e mais abaixo eu colocaria plano de ação, ok? Só que isso é horizontalizado, tá? Por que que é horizontalizado? A gente pega a gestão, aí o que que vem depois? Vamos voltar a lembrar lá da hierarquia, que é o PGR. O PGR, ele é um instrumento de gestão de risco ocupacional. O que que eu quero dizer com isso? Antes de explicar essa diferença, a gente tem que entender que nas organizações, na maioria, 99% das organizações, elas têm três níveis, que é o operacional, que são ações de curto prazo, que é a ação que se resolve ali no dia a dia, às vezes em horas ou em dias, que é realmente o nível operacional mesmo da empresa. Você tem um nível tático que corresponde aos gerentes, são pessoas que tomam decisões a médio prazo, ok? E você tem o nível estratégico, que são decisões que são tomadas pensando cinco anos no mínimo, que aí é o nível o que? De diretores, da diretoria, isso é a gestão, ou seja, então a gestão, ela sobrepõe ao gerenciamento. As pessoas acham que são palavras sinônimas, mas não são. A gestão está lá em cima, o gerenciamento está embaixo e o nível operacional está mais embaixo. Então, quando fala-se em PGR, o PGR, ele é um nível de gestão, porque ele é um instrumento de gestão. Então, as ações que você vai fazendo é que vai levar à gestão. Então, no primeiro momento, o GRO, ele é filosófico, ele não existe. Primeiro momento, vamos concentrar isso bem. A partir do momento que você tem um instrumento de gestão que vem a ser o programa de gerenciamento de risco, você começa a trabalhar para ter uma melhoria no seu ambiente. Com base na matriz de risco que você vai melhorando, melhorando, melhorou bem o ambiente, aí quem que vai nascer que estava lá em cima? O GRO. Então, o GRO, ele vira realidade a partir do momento que as ações de desempenho, elas aparecem. Quando fala-se em desempenho, a gente tem que pressupor indicadores. Indicadores são esses. Olha, reduzir 20% do meu número de usuários de proteção respiratória com base no diagnóstico que eu fiz e na implementação das medidas de ordem coletiva. Isso é desempenho. Então, assim, pressupõe indicadores. Então, a diferença do PGR com a GRO é que o PGR é o instrumento de gestão que leva a GRO. Dependendo do desenho, do fluxograma, eu posso entender como o PGR como gerenciamento nível tático que leva ao nível estratégico. Seria o inverso, né? Show! Turma, vocês têm mais alguma coisa? Tá bom, a gente consegue resumir, então, quais são os principais desafios aí que a gente vai ter pela frente, como profissionais de segurança ou higiene ocupacional mesmo? Quer falar, Leandro? Eu complemento ou eu falo, você complementa? Como que fica aí? Vai lá, você é o nosso convidado. Fala aí, eu complemento para a gente encerrar. Gabi, você queria falar alguma coisa antes também? Sim, na verdade, eu só queria pautar mesmo que eu achei interessante ele falar da questão do prazo, né? Médio e longo prazo. E tem até uma disposição na portaria, né? Que pede para manter as atualizações por um período de 20 anos. Manter todo o acompanhamento do PGR e sempre atualizando mesmo e manter esse histórico mesmo do inventário de riscos. Eu achei interessante que também é uma visão a longo prazo e que é um tempo bem longo, né? Se a gente for pensar assim para estar acompanhando e aí nesse nível estratégico aí da empresa de gestão é algo que vai faz diferença ter esse acompanhamento aí. Legal. Isso aí, né, Tiago? Sim, tudo que a gente pensa em saúde do trabalhador é no mínimo 20 anos, né? Que a gente tem que manter dados arquivados. Agora, qual que é o principal desafio dos profissionais aí com o PGR? Eles vão ter que estudar muito a parte técnica, então a higiene ocupacional aí é praticamente obrigação estudar. vai ter que estudar a parte de prevenção e controle de perdas, vai ter que estudar a parte de prevenção e combate a sinistros, vai ter que estudar a parte de emergência, vai ter que dominar muito bem a parte de ergonomia, vai ter que dominar um pouco, um pouco não, vai ter que dominar muito de tributos relacionados à área de saúde e segurança do trabalho e vai ter que aplicar isso tudo e ter uma visão sistêmica, micro e macro de tudo que acontece na empresa. Agora, eu diria que eu vou falar primeiro do engenheiro, depois eu falo do técnico, o engenheiro de segurança vai ter que virar engenheiro de segurança mesmo, não vai ter que ser aquela coisa de ficar no SESMIT só ali sem ter uma visão aprofundada de tudo que está acontecendo e o mesmo vale para o técnico. Vai ter oportunidade? Vai, porque os profissionais que dominar essa área eles vão ser disputados. Agora, ele vai ter que ter comprometimento e limitação à quantidade de empresas ou processos que ele vai estar fazendo a gestão. Eu colocaria também, Tiago, nisso aí um tema que eu já falei, eu acho assim, que hoje no Brasil é dado que um engenheiro de segurança de trabalho e um técnico de segurança de trabalho tem capacitação suficiente para lidar na matéria de higiene ocupacional. Se a gente for olhar na OMS e outras áreas, higiene ocupacional é considerada uma área de saúde e não de engenharia, não de segurança. Então, isso é importante, eu acho que o grande desafio agora desses profissionais é, a gente já sabe, a base curricular, a formação desses profissionais hoje no Brasil, ela não é, ela não é boa na área de HO. Então, para fazer um inventário de risco, uma matriz de risco, cara, tem que conhecer. Vai ter que estudar gestão, como você falou, vai ter que estudar higiene ocupacional, então, vai ter que abrir a mente. Eu acho que vai ter que abrir muito a mente de todo mundo para uma área muito mais ampla. Hoje, se a gente pegar os programas que estão acontecendo, por exemplo, a minha base de formação como higienista ocupacional é os Estados Unidos. Então, se você pegar lá como que a AIA, a OSHA, eles pedem para o desenvolvimento de programas, é nessa abertura. Então, as pessoas têm que ter um conhecimento técnico de higiene ocupacional, tanto é que lá nos Estados Unidos, se o cara não tem uma certificação de higienista ocupacional, ele, cara, eu posso falar que não é obrigatório, mas é algo que meio que se tornou obrigatório. Então, ninguém contrata se esse cara não foi higienista ocupacional certificado para ser responsável pelo programa. Então, lá, literalmente, acontece um programa fácil rodar. Então, esse pessoal tem que ter noções de gestão, noções muito boas de higiene ocupacional e gestão, porque senão vai ficar parado no tempo. Eu acho que é isso aí que seria o grande desafio para esse pessoal nesse momento. Eu concordo, Leandro, e, assim, eu que comecei na área da higiene ocupacional há 10, há 12 anos atrás, que eu atuei mais em meio ambiente para depois ir para a área de higiene ocupacional, é diferente. Hoje tem muitas oportunidades, quando eu comecei para poder fazer um curso de higiene ocupacional, você só tinha lá pela revista Proteção, os livros, você só tinha os livros do Tufir. Então, assim, você era um pouco limitado, até mesmo de material. Hoje, você tem excelentes profissionais aí que estão ministrando o curso, você é um deles que está fazendo um trabalho fantástico aí no Brasil, deixando a higiene ocupacional fácil. A gente tem grandes amigos aí que hoje eu acho que a gente já tem mais de 40 pessoas, assim, brincando. Então, assim, fazendo um bom trabalho, que faça informação. Então, hoje, o profissional tem oportunidade de fazer capacitação de curso de 40 horas, de curso de 60 horas, tem essa possibilidade de fazer online com grandes profissionais, como é o seu caso aí. Então, assim, oportunidade tem para se capacitar, demanda de serviço vai ter e vai haver uma seleção. Na verdade, eu acho, Leandro, que a quantidade de serviço na área de segurança vai reduzir, ela não vai aumentar, pelo contrário, acho que ela vai reduzir sim, ainda mais por causa da questão de risco, empresas de grau de risco 1 e 2, só que vai reduzir, só que vai melhorar para quem é bom. Então, para quem é bom, vai reduzir, mas assim, a gente brinca que só vai ficar o filé agora, só quem quer fazer, quem não quer fazer, vai sair e aqueles que foram beneficiados também, o foco deles é outro, de repente, não tem lá tantos riscos, presença no ambiente de trabalho. Então, assim, eu acho que vai reduzir, mas vai melhorar, até esquisito isso, falar assim, que vai reduzir a quantidade de serviço, mas vai melhorar, vai, vai melhorar para quem é bom, vai melhorar assim. Concordo, isso foi até um tema que a gente, no dia que a gente estava analisando, a NR1, o Douglas até comentou, falou assim, cara, isso aqui dá tendência, talvez, para a gente impactar na diminuição do número de amostras, vamos dizer assim, porque talvez, olha, vai sair uma galera aqui que às vezes fazia amostragem, né Douglas, se você quiser falar aí, só que a gente concluiu mais ou menos o contrário, beleza, vai sair, mas aquela galera que quer fazer um negócio bom, vai fazer bem feito, então você seleciona, você começa a atender melhor clientes, mais focados, foi mais ou menos isso, né Douglas? Exatamente isso, até mesmo porque o PPRA, ele pediu uma renovação anual, né, e agora a gente tem uma renovação aí que acontece de dois anos ou até três anos, né, se a empresa for certificada, assim, a gente não sabe muito bem como é que isso vai impactar ainda para a gente, em termos de amostras, bom, pela lógica, talvez diminuiria, só que agora a gente vai ter um programa de gestão ativo, então pode ser que esses riscos sejam mais bem avaliados, que eles sejam todos considerados e que o serviço seja mais bem feito mesmo, e aí para um serviço mais bem feito, puxando para a nossa sardinha que é da área de química, muitas das vezes precisa-se da avaliação quantitativa, né, dos agentes presentes naquele ambiente, e aí a Analytics entra como laboratório. Exatamente, e entra o SESC, eu, é igual o Tiago falando, a gente não precisa ter modéstia demais, eu falo que a equipe da Analytics, que se temos de análises químicas e higiene ocupacional no Brasil, eu acredito que não tem ninguém melhor e mais capacitado, porque entender dos riscos, entender de químico, entender de higiene ocupacional, e é aquele nosso lema, a gente não é, não vem de amostra, a gente vem de segurança, a nossa missão é ser o porto seguro dos profissionais de HO quando o assunto é higiene ocupacional, né. Exatamente, acho que a gente vai ficando por aqui hoje, né, a gente debateu aí vários assuntos, quase uma hora já falando. É, Ô Douglas, hoje vamos pedir o Tiago para dar a hashtag desse podcast, Tiago, a gente coloca assim, toda vez que a gente faz um podcast, para quem assistiu até o momento, a gente dá uma hashtag para ele, o que você acha que pode ser a hashtag aqui? Às vezes é uma hashtag zoada mesmo, é só para a gente ver se a galera está assistindo o podcast até o final. o que você acha aí? Qual que pode ser a hashtag desse podcast? Agora você me pegou de surpresa, cara. Tem algum exemplo aí só para me entender de outras? Qual que foi aquela que foi mais engraçada, Rodrigo? Foi do... Iron Maiden, né? É, de metais, a gente estava falando de metais, aí o Rodrigo falou quem assistiu até agora hashtag Iron Maiden, então tem uns negócios doidos assim, o que você acha que a gente pode chamar, ou pode ser basicão mesmo, quem assistiu até agora põe uma hashtag e tal aí. Sim, eu vou falar a ideia, né? Porque é difícil resumir assim, acho assim, vou falar não da hashtag, mas a ideia é tipo assim, eu estou ferrado, mas eu tenho muita oportunidade. Então vamos colocar a hashtag oportunidade, então quem assistiu até aqui agora, pode ser? Pode ser, beleza. Então a gente vê que a galera está vindo aqui até o final, lógico que é só no YouTube que vai ter essa oportunidade, então comenta aí embaixo, põe a hashtag aí, oportunidade, se a gente quer ver isso. Lembrando que a gente está aqui no YouTube, então se inscreva no canal, ativa o sininho, dá um like aqui, que isso é muito importante para a gente, para o YouTube distribuir, mostrar isso aqui para mais profissionais, a gente está com um super convidado aqui hoje, o Tiago, valeu Tiago pela presença, muito bom ter você aqui, obrigadão mesmo, cara. Beleza, eu só tenho a agradecer o pessoal aí e convido todo mundo a conhecer um pouco mais aí a higiene profissional, o trabalho aí do Leandro. E o seu também, você compra de trabalho, cara. É, eu estou gravando uns videozinhos lá também. Tá, não, não é videozinho não, você tem ajudado muita gente aí, né Tiago? Como que o pessoal te encontra e quiser aprender mais com você? Então, eu estou no YouTube também, no canal Antecipar Digital Tiago Francisco, estou no Telegram também, com esse mesmo nome, Antecipar Digital Tiago Francisco também, e o meu endereço no Instagram, acho que está Tiago Higienista Ocupacional e também no Facebook, Tiago Francisco, lá, acho que são os meios para o pessoal conseguir me localizar aí. Beleza, no mais, valeu gente, eu vou despedindo aqui, que eu não vou atrapalhar em vocês se despedirem, igual eu fiz no último podcast que a gente gravou, obrigado a todos, valeu aí. Obrigada gente, por estar continuando acompanhando a gente, e todo sábado aí tem novos episódios aí do podcast. Então, falou e até a próxima. É, nos deixa aí o feedback do que vocês estão achando desse novo formato, a gente, como o Leandro já disse, a gente está tentando trazer um conteúdo muito bom e de qualidade para vocês mesmo, com todas as dificuldades do momento. Eu espero que vocês estejam curtindo. Até a próxima. Valeu pessoal, aproveitar que a gente vai se formar também, dá para se inscrever aqui embaixo, a gente pode mostrar agora, então, quem está no YouTube, se inscreve aqui, em algum lugar, tem que se inscrever. E obrigado mais uma vez, e continue respirando bem por aí. Obrigado.